E hoje o Hospital Ielar começou aí o dia com as portas fechadas para a população, viu? Pelo menos 200 pessoas vão deixar de ser atendidas todos os dias pelo SUS na unidade. A suspensão foi feita depois que a Prefeitura deixou de repassar uma verba de um milhão de reais por mês para a instituição. O motivo, segundo o Executivo, é porque as contas do Ielar dos anos de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com isso, o município ficou impedido de fazer a subvenção. O Ministério Público propôs que a Prefeitura assinasse um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, o que livraria o prefeito Edinho Araújo de qualquer ação de improbidade administrativa. Mas mesmo assim, ele optou em não assinar o documento, se baseando em leis federais. Com o déficit financeiro, o Ielar suspendeu os atendimentos. São cerca de 6.300 pacientes por mês. O secretário de Saúde de Rio Preto, Eleus Espaiva, reafirmou que todos os atendimentos serão mantidos normalmente. Os pacientes que já tinham consulta agendada no hospital devem procurar novamente a unidade de saúde para fazer a remarcação. Segundo a Secretaria de Saúde, esses pacientes terão prioridade. Toda a demanda, a princípio, será encaminhada para Santa Casa e também para o hospital de base. Hoje, pela manhã, na Santa Casa, os atendimentos já tiveram aumento de cerca de 20%. Segundo as assessorias de imprensa dos dois hospitais, todos os pacientes encaminhados estão sendo atendidos normalmente.